Moço, o quilo do pão sempre foi a esse preço, R$ 16,99? O paquete está errado, ele está... R$ 8,99, ele está R$ 14,00. R$ 14,00, né? Mas mesmo assim, encareceu, né? Muito. Desde o início da pandemia, o PROCON já recebeu mais de 700 denúncias de abuso de preços. Os fiscais do PROCONDF, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, já percorreram 127 estabelecimentos. Nós criamos uma lista contendo 15 itens para a averiguação desses preços. E dentre eles, o pão e o sabão em pó foram que tiveram um aumento mais expressivo, chegando até 400% de diferença de um estabelecimento para o outro. Uma caixinha dessas, que costumava ser vendida por R$ 3,18, agora é encontrada por até R$ 14,00. E agora eles estão abusando da comunidade, estão abusando da população. A Milena é dona de uma loja de aluguéis de vestidos, que está fechada por causa do decreto. Sem renda, a ordem é economizar. Como o sabão em pó está virando ouro, né? De cara, eu já abro o tudinho, dissolvo ali no balde com água e coloco aqui na máquina. E é isso, gente. Depois que ela bate, ó, eu ainda economizo, coloco a primeira água fora, né? E aí eu venho e guardo nesse balde aqui a água com amaciante. O levantamento mostra ainda que itens como o arroz e o papel higiênico chegam a custar mais que o dobro do que era cobrado antes da pandemia. O arroz é vendido entre R$ 10,00 e R$ 21,99. O papel higiênico, de R$ 8,49 a R$ 23,00. Segundo o PROCON, aumentar preços sem justificativa é crime contra o consumidor. E os estabelecimentos podem pagar uma multa até a interdição dos locais. Nesse primeiro momento, nenhum dos estabelecimentos foi notificado. Nós estamos coletando os dados para análise. Tendo sido verificado um aumento justificado nesses preços, estabelecimentos foram notificados para que apresente defesa e justificativa. E o PROCON orienta, para evitar esse tipo de abuso, não estoque nenhum alimento. Opte por produtos mais baratos e dê preferência a marcas não tão conhecidas. Quem paga R$ 5,00 numa água sanitária? Aliás, quem cobra R$ 5,00 numa água sanitária? É normal encontrar divergência de preço, principalmente quando não leva em conta a marca do produto. E também isso pode mudar dependendo da empresa e da localidade, promoções, tudo isso pode ocorrer. Oriento que cada um que for fazer suas compras também, quando for comparar preço, que compare também as marcas.